E aí lembradores, muito barulho? Difícil gravar, sabia? E aí lembradores, tudo bem? Bom, antes de começar qualquer vídeo, eu quero agradecer essa comunidade que só tem crescido. Lá no Instagram nós já somos quase 16 mil. Aqui no YouTube é uma comunidade ainda muito pequena, mas está crescendo. Então, como eu tinha dito que alcançando os 100 inscritos no canal do YouTube, eu ia fazer um vídeo especial. Hoje eu estou aqui na Vila dos Ingleses. Eu não sei se vocês conseguem ver exatamente se é aqui atrás. É uma vila que foi construída para ter residência dos empregados da ferrovia. Se vocês puderem ver, bem aqui na frente, esse muro é o que separa a rua da ferrovia, certo? Então, exatamente na frente foi construída a vila, certo? Pois bem, essa vila foi construída ainda na década de 10. Ela iniciou as construções em 1915 e terminou em 1919. Ela já foi da classe média alta, ela já foi decadente, ela já foi restaurada, ela já foi residencial e atualmente ela é majoritariamente comercial. Então, bora fazer esse tour? A existência da Vila dos Ingleses é uma importante evidência da presença da imigração inglesa na cidade de São Paulo. Basta a gente olhar para a Estação da Luz e para a própria ferrovia que foi construída por eles. Aquela época foi um momento de muito crescimento e desenvolvimento econômico para a cidade. E a construção da ferrovia acabou transformando a capital paulista. Depois de passar por uma reestruturação nos anos 80, a vila passou a ter um perfil 100% comercial. Desde então, o local passou a ser um núcleo de escritórios de arquitetura, design, estúdio fotográfico e até produtora de vídeo. Bom, isso aqui é o interior da vila. É muito legal, parece que você está num cenário de cinema. As casinhas são todas juntas, elas são todas de alvenaria, que dá para ver. Elas têm esse estilo inglês mesmo. Eu estava lendo ali na placa, esse terreno pertencia à Marquesa de Itu. Tinha terreno, inclusive, próximo à Vila Boarque, bem distante daqui. E, no fim, acabou resultando na construção desses 28 sobrados que estão aqui. Que é muito legal, né? É bem silencioso, como sempre, uma vila. É muito legal de visitar uma vila, porque parece muito que você fugiu, que você está fora de São Paulo, né? Então, vamos continuar dando uma volta aqui. A Vila dos Ingleses e o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Luz foram tombados de forma provisória pelo IPHAN somente nos anos 2000. Mas, até hoje, nenhuma decisão definitiva foi tomada. E, mesmo que o tombamento seja ex-oficio, a reforma, para adequação ao perfil comercial, conservou as fachadas originais e estabeleceu um padrão de cor na pintura das partes externas das casas. Todos os sobrados foram pintados de bege, com as janelas e as portas pintadas de preto. E a maioria dos vidros que tinham sinal de degradação, eles foram substituídos e recolocados. Seguindo sempre o desenho e o formato original. Realmente, agora eu sei porque vocês pedem tanto para eu visitar vilas, mostrar aqui para vocês. Porque, realmente, é muito legal. O ambiente é muito diferente. Eu acho que, se todo mundo pudesse ter a experiência de morar numa vila, eu mesmo estou morrendo de vontade de mudar para cá. É uma vilinha, como eu disse, de cinema. Realmente é bem diferente você entrar numa vila que é inteira projetada assim. Se vocês tiverem mais indicação de lugares para conhecer, principalmente em São Paulo, que é onde eu moro, não deixa de dar, tá bom? Então vamos conhecer mais uns detalhes aqui antes da gente ir embora. Já internamente, pouca coisa mudou na parte estética. As principais alterações foram nas instalações hidráulicas, elétricas e de telefonia. Já outras partes do interior, como o assoalho e as escadas, todas feitas em peroba, foram preservadas. Não dá para saber se isso foi modificado ou não, mas é muito bonito. E aí, gostaram do passeio? É muito legal conhecer uma vila, né? Então, é isso. O passeio fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de dar like no vídeo. Não deixa de se inscrever. Valeu por ter visto o vídeo até aqui. Então, até a próxima, hein? Tchau!